Música Atualmente as lutas elas têm baseado na área da educação pela inclusão escolar da pessoa com deficiência em que os dados mostram que pelo menos 80% da população com deficiência está fora da escola não está excluindo nenhum sistema educacional e muitas das vezes o próprio sistema educacional se recusa a acertar matrícula de pessoa com deficiência então o Ministério Público tem atuado também junto a essas famílias para obrigar as escolas a reconhecer essas matrículas na área da saúde a luta tem sido por atendimentos especializados muito voltado para a questão de que cada deficiência tem a sua particularidade que exige um atendimento e uma atenção específica e o Serviço Único de Saúde não está capacitado definitivamente para atender essas questões atender essa demanda das pessoas com deficiência e o Governo Federal tem feito esses esforços para ampliar redes de centros de atendimento e reabilitação que trata essas especificidades no entanto, em muitos lugares ainda não tem então acho que seria também uma pauta interessante a ser tratada em relação à acessibilidade, questões de acessibilidade a maior parte dos estados hoje já contam com uma secretaria específica de acessibilidade que tem garantido que nos meios públicos e nos meios físicos essa acessibilidade seja garantida mas, por exemplo, nós não temos nenhuma política voltada para a acessibilidade da deficiência intelectual que exige outro tipo de acessibilidade que não é uma rampa, que não é muitas vezes um chão tátil mas é um apoio, é uma placa que sinalize de maneira mais simples, alguma informação então, nós ainda estamos lutando para essa questão da acessibilidade da pessoa com deficiência intelectual e existe muitos segmentos no Brasil hoje, dos cegos, dos surdos, dos autistas, das deficiências múltiplas e cada uma delas tem as suas reivindicações, as suas especificidades que eu acredito que seria interessante o Ministério Público pautar também cada uma dessas áreas para saber o que está acontecendo que lugar está sendo violado, tal direito o que o movimento na sua especificidade traz enquanto demanda de violação de direitos seguindo os partidos ae 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 Tchau, tchau.